Bom, a semana da aula de mediunidade eu não consegui dar aula aqui na nossa turma, era para mim ter dado a aula aqui, mas eu não consegui, eu estava doente e não consegui. Então hoje a gente vai ter o prazer de estar aqui com vocês. Agora eu vou pedir só uma coisinha para vocês, não façam perguntas difíceis, tá bom? Pode fazer pergunta agora, não façam perguntas difíceis. Hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, que é obsessão. A gente vai ver que a maioria das vezes a gente acha que é um tema denso, e vocês vão ver como a aula vai correr tranquilamente, tranquilamente. E é um tema, assim, super, super interessante, tá? Por quê? Porque é um tema que vai, que atua diretamente em nós. Durante a aula vocês vão ver aí o que os espíritos podem fazer, podem influenciar a todos nós. Então, vamos lá. Então, gente, a gente já está na aula 12, né? Lembra que na 10 eu falei assim, amor, agora daqui para frente a gente está ladeira abaixo, né? Então, agora daqui para frente vocês vão ver como vai ser super rápido, super rápido. Quando vocês se derem conta, já terminou o semestre, vocês já estão no ciclo 2, viu? Então, pessoal, eu queria ver com vocês qual a ideia que vocês têm de obsessão. Qual o entendimento que vocês têm? Que ideia vocês têm sobre obsessão? Então, eu vou falar por experiência própria. É, porque eu não recebo, porque eu não acredito que ela vai acontecer comigo. E, para mim, a obsessão é quando você... A ideia que eu tenho é o seguinte, que foi o que aconteceu comigo. Quando você está com o nível energético mais baixo, ele, consequentemente, acaba sinfonizando com espíritos ruins que usam dessas... Dessas próprias fraquezas, vamos dizer assim, para... Meio que, tipo, te obrigar, em expressão, a fazer coisas ruins que você não quer fazer e você não tem forças para lutar contra isso. E aí, existem, pelo menos, que aconteceu dois tipos de obsessão que eu já vi. Sim. Que comigo aconteceu de... Eu tinha consciência de tudo que eu estava fazendo, mas, como eu falei, eu não tinha forças para lutar contra. Eu tinha uma luta mental, digamos assim, do tipo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, mas eu não conseguia não fazer. Entendi. Porque eu entrava em crise às vezes, eu, tipo, chorava, em posição fetal, porque eu tentava pedir ajuda e tentava falar que eu estava passando por aquilo, mas eu não conseguia. E, já que aconteceu com o meu primo, por exemplo, o meu primo não se lembra de nada que ele fez. Ele tinha perdido a total consciência do que ele estava fazendo. Sim, a gente vai ver mais na frente os tipos de obsessões, daí cada caso é diferente, né? Pode ser diferente. Foi isso, tipo, um momento difícil que baixou a unidade energética e acabei sintonizando com esses espíritos mal intencionados. Ok. Mais alguém, gente? Obsessão. O que você entende por obsessão? Oi. Boa noite, Roberto. Boa noite. A pergunta é, obsessão é o mal? É o bem? Ela é sempre ruim? Depende. No decorrer da aula a gente vai ver tudo isso, tá? Que nem sempre a obsessão é um mal. Ela vem inicialmente, às vezes ela vem sutilmente e com o tempo ela vai se tornando mal. Mas a gente vai ver aqui no decorrer da aula, a gente vai ver tudo bem legal isso. Eu acredito que sejam influências que podem vir a ser negativas dependendo do tipo de obsessão como as pessoas se permitem. Na aula de mediunidade eu acredito que o médium pode administrar, né? Sim, com certeza. A obsessão pode ser gerir o que educa essa energia, essa influência espiritual está querendo se colocar. Então eu acho que a obsessão pode ser boa ou pode ser ruim, né? Depende de como o espírito esteja, a energia esteja lá. Ok. Mais alguém? Então, vamos dar prosseguimento aqui. A gente vai ver no decorrer da aula que tem diversos tipos de obsessão, tá? Diversos tipos. Então, às vezes o espírito não, ele vem com a intenção de não fazer o mal. Mas com o tempo, depende do tempo que ele fica junto da gente, ele vai nos fazer mal. Mas isso aí a gente vai ver aqui no decorrer da aula, tá bom? Então, o objetivo geral. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Essa influência é tão grande, às vezes é tão grande, que as pessoas têm, até na maneira de agir, no comportamento delas, influenciam. Objetivos específicos. Estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Observem aí, ó. A que todos estamos sujeitos. Então, todos nós estamos sujeitos à obsessão. Definir os principais tipos de obsessão. A gente vai ver os tipos. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. A gente vai ver lá que tem uma série de fatorezinhos que, às vezes, a gente não percebe. E a gente está atuando naqueles fatores. E aí o obsessor vem e fica juntinho da gente. Explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Como que eles veem, como eles são ardilosos, como que eles têm as técnicas para que dominem a gente. Então, a obsessão é um processo muito complicado, complicado mesmo. Então, a gente vai começar falando sobre influências espirituais. Então, influência é diferente de obsessão. Vocês têm ideia? Influências. O que seriam essas influências? Eu acredito que sejam pensamentos, sentimentos que você tem ali momentaneamente. e que não duram muito tempo. Talvez você pense em outra coisa e saia daquela sintonia, seja algo mais leve. Ok. Mais alguém? Então, olha o que lá no livro dos espíritos. Olha a colocação lá. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? O que vocês acham? O que vocês acham? A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Está vendo aí, gente? Eles que nos dirigem. Então, muitas vezes nós estamos sendo influenciados por espíritos e a gente simplesmente não sabe. E para que isso não aconteça, o que a gente precisa fazer? Tem um fatorzinho assim, que a gente fala direto em todas as aulas, praticamente a gente já falou. Para que isso não aconteça, a gente precisa do autoconhecimento. No momento que a gente se conhecer, no momento que a gente tiver o autoconhecimento, o que a gente vai perceber? Quando é nosso ou quando é a influência de um espírito. Então, por isso que a gente fica batendo direto, gente, precisa do autoconhecimento, o autoconhecimento. É fácil? Não. É muito, muito, muito difícil. Eu já fiz todos os ciclos da Uli, já estou, alguns já estou reciclando novamente, e o tal do autoconhecimento está muito longe ainda, gente. Muito, muito longe. É muito difícil mesmo a gente se autoconhecer. E o que é esse autoconhecimento? Vocês sabem? Ninguém? Não, o autoconhecimento é você conhecer seu inconsciente. Todos os nossos problemas estão lá no nosso inconsciente. Então, autoconhecimento é você conhecer e lidar com seu inconsciente. Então, isso é autoconhecimento. E aí, eu pergunto para vocês, é fácil lidar com o inconsciente? Com os nossos complexos, com as nossas sombras, com os nossos medos? Muito difícil, não é? Então, o autoconhecimento é super, super difícil. Então, quando vocês começam, vocês vão ver lá no ciclo 6, aonde a gente vai ir para dentro do ciclo 6, não é mais para o lado externo, e sim para dentro da gente. Aí vocês vão ver o que é o autoconhecimento. Então, o que é a influência espiritual? É a ação sutil, boa ou má. De um espírito sobre o outro. Tem caráter eventual, sem intenção ruim. É aquele espírito que às vezes vem, encosta em você, dá uma dica para você, alguma influênciazinha, mas que não quer prejudicar você. Pega ali, dá aquela dica, vai embora, ou vem ali, bate aquele papo com você, e depois vai embora. Então, a influência não tem o desejo de fazer mal. O espírito não tem desejo de fazer mal. E a obsessão? É a ação persistente, de caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro. É sempre negativo, está vendo? Então, a obsessão, sempre quando você está obsidiado, o espírito que vem, ele vem para quê? Para lhe prejudicar. Para lhe fazer o mal. E, normalmente, é contínuo. É contínuo. Você pode vir aqui para uma sessão de desobsessão, na quarta-feira, você vai fazer a sua desobsessão, mas se você não mudar a sua frequência vibracional, você vai sair ali no portão, vem meia dúzia. Você deixa dois aqui, vem meia dúzia para o seu lado. Então, o importante é que vocês, para lidar com isso, o que a gente precisa fazer? Mudar a nossa frequência vibracional. A gente vai ver durante a aula aí como que a gente faz isso, qual é a melhor maneira de fazer. Muitos comportamentos humanos são via de regra ditado pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Olha o que Adenauer fala aí. Então, aquilo que eu falei é tão sutil, tão sutil que a gente não percebe, às vezes. E para que a gente perceba, quando a gente percebe, a gente tem que ter o autoconhecimento. Ele fala aqui, a ausência de conhecimento em distinguir origem das ideias. Então, como a gente não se conhece, a gente não sabe se a ideia é nossa ou não. Afinal, o que é a obsessão? Obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, desde uma simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha só. Ele vem desde uma simples perturbação até o domínio total. Lá na frente a gente vai ver os tipos de obsessões. E aí a gente vai ver que tem a obsessão simples, tem a subjugação. Então, vocês, lá na frente a gente vai ver isso. No Evangelho, segundo o Espiritismo, diz isso. Influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo. Adenável novamente falando. Então, a obsessão ela pode ser um espírito ou mais espíritos. Às vezes vem grupos de espíritos. No trabalho mediúnico mesmo vem grupo de espíritos. Às vezes eles vêm com a falange. Vem um monte de gente. E aí quando se dá a comunicação, a gente pede para dar a comunicação dos espíritos que estão tentando atrapalhar o trabalho, quando você vai ver todos os médios dão o mesmo tipo de comunicação. Aí é gargalhada, os caras vêm, mas vêm para alenhar mesmo. O pessoal vem em peso, em peso mesmo. E às vezes a gente também sofre esse tipo de obsessão. Às vezes não é só um espírito, são mais espíritos. Por quê, gente? Porque o que acontece em outras encarnações, imagine o que a gente já fez em outras encarnações. Normalmente são espíritos que vêm cobrança, vêm um monte de coisas. E hoje, como o Adenauer sempre fala, hoje a gente está no melhor nível da nossa encarnação. Imagine o que a gente já foi. Hoje a gente já está assim, imagine o que a gente já foi. eu já fiz algumas regressões porque eu fiz uns tratamentos de saúde e não queiram saber o que vocês já foram. Você precisa ter muita, muita equilíbrio para fazer isso. Coisas assim horríveis, horríveis. E aí, todos podem sofrer um processo obsessivo? O que vocês acham? Todos, né? todos estamos sujeitos. Por quê? Porque são os espíritos, né? E aí, somos todos iguais. Todos iguais. A diferença é bem pouquinha entre um e o outro, tá? Com os mesmos problemas, com os mesmos questionamentos. Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, lá no livro dos médiuns, né? Então, as nossas imperfeições morais dão asa a esses espíritos virem e obsidiarem a gente. Por quê? Porque a gente está no mesmo nível deles, tá? Mesma coisa, a mesa, tudo farinha no mesmo saco, tá? Tudo farinha no mesmo saco. E quem pode obsidiar? O que vocês acham? Um de cada vez aí, gente, viu? Senão dá confusão. Quem pode obsidiar? O que vocês acham? A pergunta é essa. Só desencarnado pode obsidiar? O que você acha? Olha, pensando assim de uma forma bem leiga, eu acho que não, porque a gente vê muito obsessor vivo, mas fica a dúvida, né? Não, a gente vai ver que é um monte, pode, de todos os lados, tá? Encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, e aí uma série, uma série, tá? Então, quem pode obsidiar? Nós. Todos nós já fomos obsessores, gente. Todos nós já fomos obsessores. Todos nós já fomos obsidiados e vamos ser obsessores novamente. Quantas vezes as mães, os pais aí, quantas vezes que impõem as coisas aos filhos? não, você não tem que ser médico, você tem que ser advogado, porque toda a família é advogada. E aí, é o que isso, gente? Obsessão pura. Pai com filho, irmão com irmão, marido com mulher, na frente lá a gente vai ver que tem uma série de coisas aí que... Então, somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades ao outro. Quantas vezes, gente, a gente tenta impor nossas ideias em relação aos outros? Até no trabalho, em todos os lugares, às vezes, você tenta impor a sua ideia em relação ao outro. E, às vezes, não quer nem ouvir o que o outro tem para falar. Então, é muito interessante. Por isso que eu falei, eu falei lá no grupo que é uma aula muito reflexiva, uma aula que mexe muito com a gente. Então, para a gente analisar é para a gente ver aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem que se melhorar. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. quantas vezes que a gente tem preconceito em relação às pessoas. Você nunca viu a pessoa, você chega e taxa o cara de um monte de coisa sem ter conhecimento algum, algum, algum. Então, vocês observem que é um negócio interessante, é um negócio que a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Então, a gente sempre está criticando a crítica do outro, sempre olhando o outro com crítica e o que que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa começar a trabalhar isso na gente. Precisa todo mundo trabalhar. O momento que, e o momento atual que nós estamos vivendo é um momento muito difícil. O que que acontece? Todo mundo critica, 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 mas a maneira de mudar, como é que a gente muda? Primeiro, a gente muda a nossa. A gente muda a gente para depois mudar quem está em torno. Então, vai disseminando isso. E aí, você quer que tudo mude, que tudo seja diferente e você não dá um passo para modificar nada. Então, a gente tem que observar muito isso. Obsessor e obsidiado. O obsessor não é diferente de nenhum de nós ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Hermínio de Miranda fala isso. Então, o obsessor às vezes é de outras encarnações, encarnações bem, duas, três, quatro encarnações lá atrás que vem, que está atrás de você para vingança. Vinganças tipo, você matou ele, você traiu, roubou. Então, e às vezes tem espíritos que ficam focados nisso, cristalizados nisso e vem obsidiar, vem mesmo. Nas reuniões mediúnicas que a gente atende espíritos aí, é brincadeira, os caras vêm cobrando, cobrando dívidas, cobrando principalmente de família, que às vezes o cara deixa o dinheiro todo para a família, os filhos gastam tudo, tudo de uma hora para a outra, e aí o espírito vem cobrando isso, que ele ficou a vida toda guardando dinheiro, e aí quando ele foi embora os filhos gastaram o dinheiro dele de uma hora para a outra, ele vem doidinho, doidinho, e muito, muitas vezes acontece isso. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, quando você tem alguma coisa que moralmente você sabe que você já fez ou aconteceu, o que acontece? É mais difícil você sair disso aí. Então, você sabe, por exemplo, o cara vem te acusar, roubou, roubou, você roubou, realmente roubou. Então, poxa, como é que eu vou sair disso se realmente eu roubei? Então, é muito, muito difícil, gente, super difícil. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsidiado. Não há um sem o outro, tá, gente? Não existe obsessor sem ter obsidiado. Não existe e não existe. E por que que existe obsessor? Porque nós damos as brechas. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, dá brecha para o obsessor. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então, para que exista o obsessor, tem que ter obsidiado. Não tem jeito. Não existe um sem o outro. E muitas vezes a gente já foi obsessor. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E a maioria de nós tem, os espíritos vêm obsidiar a gente por causa disso. Em outras encarnações, em outras vidas, você já fez um monte de mal para essas pessoas também. Mas não se assuste não, viu? Então, quem são os obsessores? não existem maus espíritos. Olha o que Adenauer fala aí. Mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidades difíceis. Pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencesse a uma raça diferente. são pessoas que muitas vezes com comportamentos radicais, muitos espíritos radicais, são pessoas que naquele momento estão em atitude inadequada e muitas vezes com comportamentos radicais, embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnadas pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes e outras situações de sua realidade. Isso é, não são permanentemente obsessores. Então, o que que acontece? O obsessor também, ele vai obsidiar, obsidiar, mas vai chegar um momento que ele vai dizer, peraí, peraí, isso aí não está me levando a nada. E aí, ele pode voltar atrás, pode parar essa obsessão. Normalmente, nas reuniões mediúnicas, que a gente atende esses espíritos que vêm, esses obsessores, a gente atende e tenta encaminhar eles, tenta encaminhar. Não é fácil, não é fácil, não. Por quê? Porque eles estão cristalizados nessa ideia de obsidiar o outro, de prejudicar o outro. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma luzinha para eles, dá um choque anímico neles, para que eles vejam aquilo que eles estão fazendo e para que a espiritualidade dê continuidade e o atendimento a eles. Mas é bem difícil. Normalmente, por que que se pede de cinco a dez sessões de desobsessão por caso disso? Porque os espíritos para saírem do seu entorno precisa de tempo. Eles não desistem assim facilmente não. Então, precisa às vezes três, quatro, cinco, dez sessões, às vezes precisa repetir novamente. Outra coisa, não vamos temos que lembrar que para que o obsessor saia do nosso campo, o que que a fazer, nós precisamos mudar também. Então, a gente precisa mudar a nossa frequência vibracional. Se a gente continuar na mesma frequência vibracional, esqueçam, ele vai sair, daqui um pouquinho está de volta. Então, aquilo que eu falo, você faz a desobsessão na quarta-feira aqui, saiu no portão ali, tem quatro, cinco esperando lá fora. Então, se você não mudar a sua frequência vibracional, você não mudar seus pensamentos, principalmente os pensamentos, não vai para lado nenhum, não adianta, você pode fazer duzentos obsessões, não vai. então, quem são os obsessores? Gente como a gente, gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência, porque são espíritos ignorantes que ainda estão cristalizados nessas ideias, então, são gente como a gente, igual a nós, em sofrimento igual a maioria de nós vivem em sofrimento, então, são pessoas igual, igual a nós, então, por isso que às vezes a gente tem que ter compreensão com eles, e não taxar, simplesmente taxar de maus, de espíritos não convenientes, né, às vezes até um obsessor vem para lhe alertar, para abrir seus olhos para ver aquilo que você está fazendo de errado, né, porque a gente sempre taxa com o obsessor viesse, sempre fazer o mal, o mal, o mal, mas de repente você tem que ver o porquê que ele veio, o porquê que ele veio ali, porquê que ele está do seu lado, porque você precisa também se equilibrar, se consertar, né, então, são pessoas em conflito consigo mesmo e portanto com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor, então, gente, são pessoas cheias de problemas, pessoas que até com elas mesmas, brigam até com elas mesmas, e vocês acham que é muito diferente da gente e do atual do que a gente vive? Não, né, quando a gente olha para aí, o que que a gente fica, eu estou vendo que está todo mundo reflexivo, assim, todo mundo meio, porquê? Porque começa a tocar naquilo que a gente, que a gente tem muitas, muitas coisas ainda para se consertar, então, é super difícil, né, uma aula muito reflexiva essa. Ó, são seres humanos reais, com traços de personalidades variados, e que são mais do que perseguidores implacáveis e obstinados em fazer mal às pessoas. Então, tem espíritos aí, a gente atendeu um dia numa média única em um espírito que tinha 800 anos cristalizado na mesma ideia, tá, 800 anos. então, vocês imaginem o que que não tem, o que que vem de espíritos para ser atendido aí, então, espíritos antigos, espíritos cristalizados num amor numa ideia. Então, é muito difícil. Isso aí, quem falou isso aí, Denaro Novaes, tá. Tipos de obsessores. A gente vai entrar nos tipos de obsessores agora, vamos dar uma passeadinha aí, vamos ver se vocês se identificam em algum desses aí, né, se a gente se identifica, né. Ó, o obsessor caseiro, ó, apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá. Aquele espírito que desencarnou tá, não tem noção que desencarnou e fica vagando por ali ainda, naquele mesmo lugar. Tá, tá cheio de espíritos, a gente atende direto, direto esses espíritos aí. Não sei o que aconteceu, tô perdido, não sei onde é que estou, não sei o que que faço, ninguém me ouve, lógico, ninguém vai ouvir ele, ele já tá desencarnado, meu marido, minha esposa, meus filhos, ninguém me ouve. e aí eles ficam em volta da casa. Solitário, continua perdido e por isso continua morando no mesmo local, não sai, não quer sair de lá de jeito nenhum. Aí fica lá morando, fica lá um monte de tempo, às vezes influenciando na família, raramente tenta fazer o mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-la, pois acha que o único com direito de morar no local é ele. As casas, o exemplo de casa mal-assombrada, é os espíritos que não querem que ninguém vá lá morar na casa dele. Então, apegados ainda aos bens materiais, então, ficam em volta, não tem jeito. E é cheio, gente, tem muitos espíritos nessa vibe. Por atração, atraído por afinidade quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou afinidade às mesmas energias negativas como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Os vícios, gente, é muito, muito interessante. os espíritos, as pessoas que gostam, os alcoólatras, normalmente, são espíritos que vêm, às vezes, eles não vêm com a intenção de fazer mal, a pessoa está num barzinho, ele senta do lado e começa a beber com você, vai bebendo, vai bebendo. E aí, ele vai uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, quando vê, está encangado em você. aí, o que acontece? Ah, está aquele grupinho ali, vamos tomar a saideira. Quem é que está influenciando? Ele. Ah, não, mas tem mais, não, tomar não sei o que lá, e aí vai indo, umas dez, vinte saideiras, quando vê, toma todas. Então, é muito, muito interessante isso, os vícios, vício, o álcool, a droga também, a droga também, é muito, você vê muito isso. E, infelizmente, essa parte do alcoolismo é muito comum, muito comum mesmo, muito comum. Eu tenho uma pessoa bem próxima minha que desencarnou em virtude disso. E ele dizia, ele bebia, no mínimo, ele bebia doze cervejas, doze latinhas de cerveja por dia ele bebia. E ele dizia que bebia socialmente e que não ficava bêbado e que não estava bêbado. Olha o cúmulo disso aí, mas todo mundo olhava para ele e via. Mas ele não conseguiu, não conseguiu sair. E um cara inteligente, inteligente para caramba. Tudo bom? Olha, eu vou ficar ali do caseiro. porém, quero ouvir de você a respeito das pessoas que têm visões, acham que ali naquela casa tem alguém que está perturbando ele. Sim. Quer expulsar aquele alguém. Então, em algumas aulas anteriores, a gente viu que uma tendência das pessoas acharem que tem isso, tem aquilo. Então, aí o espírito obsessor ou é uma pessoa que tem uma dificuldade, enfim, ela tem problemas próprios e que não são provocados pelo obsessor. Isso é difícil entender. Entendi. pode ser obsessor, pode ser obsessor, como também não precisa ser um obsessor. É um espírito que está ali ainda, vinculado ali e, normalmente, pode ser que esse espírito não queja fazer mal para ninguém. Então, daí não é considerado como obsessor. Aí, se eu tiver evidência, eu chego lá e posso ver ele lá. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Aí já é obsessão. Obsessão. tem alguns tipos de doença que você não consegue detectar. Nenhum médico vai detectar doença. Nenhum, nenhum. E aí você vai ver são influências espirituais. Influências que você tem. Roberto, vamos aproveitar o gancho ainda do caseiro. O que me veio à mente é a questão do... a pessoa desencarnou e aí ela está vivendo esse mundo que você colocou para a gente ali. agora o que me vem assim é... E os benfeitores? Cadê o nosso anjo da guarda, né? Nessa hora? Eles não teriam aí uma necessidade, uma interferência de fazer um trabalho para resgatar esse indivíduo, essa alma? Lógico, lógico que os nossos amigos espirituais, eles sempre estão em volta da gente, tá? mas, ó, eles nunca vão tomar as atitudes, eles tomarem as atitudes, tá? Eles estão, podem influenciar a gente, mas a atitude quem tem que tomar é você. Sempre é nós que temos que tomar a atitude, por causa do nosso livre-arbítrio, todo mundo tem o livre-arbítrio. Então, ele vai tomar a atitude, ele pode vir e te aconselhar. Agora, se você não quiser, não vai. Então, depende só de você. E eles sempre estão em volta, sempre estão dando conselhos para a gente, tá? Isso aí, eles nunca, nunca abandonam a gente. Mas, às vezes, a obsessão é tão forte que não percebe, entendeu? Deixa levar. Falha não. Eu queria dar uma contribuição em relação a isso que ele falou. Pode dar. eu tive uma situação na minha vida que eu briguei com uma pessoa. Certo. E eu tinha, assim, sabia muitas coisas sobre essa pessoa e nessa briga eu falei muito isso, né? Então, foi assim, horrível. E quando eu saí dessa briga, eu passei, assim, uns 15 dias onde todos os dias eu tinha coisas mais inusitadas que você pode imaginar. Desde crise de choro, a querer tirar a roupa e sair correndo, a entrar embaixo do chuveiro, mais cada coisa, as pessoas que moram comigo, né? Meu marido, meus filhos, contassem, essa mulher ficou doida. Endoidou. Aí chegou um dia, e eu não conseguia, quando eu ficava lúcida de novo, eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso e de novo? Então, o que aconteceu? Assim, depois eu fiz a leitura, né? Por eu ter feito algo tão ruim, eu me submeti a qualquer coisa que pudesse, né? Atrair. E eu só consegui sair disso, aí fala da questão do prefeito, eu só consegui sair disso quando eu comecei a realmente pedir a Deus que ele me trouxesse uma solução. E eu passei, assim, alguns dias fazendo esse processo, Nesse processo, aham. de orar, de chorar, de pedir, de realmente me colocar numa posição em que eu queria sair daquilo. Então, foi nesse momento que eu comecei a melhorar. Porque aí eu entendi, né? Nessa situação que eu realmente quis sair daquele lugar em que eu tinha me colocado, entendeu? E aí os benfeitores puderam me ajudar. Com certeza. Mas no momento que você tomou a atitude, ó, eu quero mudar, então o que a gente fala direto das frequências vibracionais? O que é a frequência vibracional? Você tem que mudar essa chave. Quando você está na mesma frequência vibracional dos obsessores, dos espíritos obsessores, o que vai fazer? Conecta. Conecta. Não tem jeito, não tem jeito. E eles só ficam esperando essas brechas, tá, gente? Só ficam esperando essas brechas. Você baixou sua frequência, eles, tum, vem. E às vezes são espíritos que estão ali, ó, esperando isso há muito, muito, muito tempo para se vingar de você. E aí eles vêm, a gente vai ver mais na frente, aí bagunça geral mesmo. se vai para a subjugação, até a subjugação, daí você perde totalmente a noção, né? Mas tudo, gente, toda mudança, toda mudança está dentro de nós. Não procurem nada do lado de fora, não procurem do lado de fora. Tudo que a gente pode mudar, tudo que a gente quer fazer, a gente faz, está dentro da gente, a gente tem condições de fazer. Não fiquem terceirizando, não terceirizem. Então, por atração, ó, não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que ao se ver são prazerosas. Aquilo que eu estava falando. Ele chega sutilmente e aí começa a beber, quando eles falam, bebê de canudinho junto com o outro, né? Bebê de canudinho ali. O que ele está se alimentando? Ele não está, na realidade, gente, a gente fala bebê, mas ele está se alimentando da energia da bebida. A energia da bebida, que a gente, não é de tomar mesmo. Muitas vezes, ele acaba protegendo sua vítima, pois é a fonte de prazeres. E aí, gente, o bêbado, o bêbado, parece que tem uma proteção, uma proteção, o cara sai trançando as pernas, vai dirigindo, não bate o carro, não é atropelado. Observem, para vocês verem. É proteção, eles protegem, protegem mesmo. O bêbado sai trançando as pernas e não é atropelado. Quantas vezes já vi o cara sair de bicicleta, andando de bicicleta, gente. Bêbado, bêbado, bêbado. E aí, eles protegem, protegem por quê? Porque eles estão se alimentando daquilo ali, daquela energia ali. A gente dá risada assim, mas é super interessante isso. Por amor, esse aqui é terrível. Escolhe permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Então, ele fica coladinho, coladinho, coladinho. depois eu vou contar um caso que aconteceu com uma conhecida da gente. Normalmente, é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Ele normalmente não tem consciência de sua morte. Normalmente, esses espíritos que... a maioria deles não tem consciência que desencarnou ainda. ainda. Então, eles acham que ainda estão convivendo, vivendo ainda como se estivessem encarnados. Não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. Então, isso aqui é muito comum. Por exemplo, o que aconteceu? Essa pessoa, o marido dela desencarnou, tinha oito anos. Aí, ela chegou lá na loja para fazer uma compra, aí chegou e disse assim, vocês lembram de tal construção que fez? Eu digo, lembro, lembro, assim, o meu marido que veio aqui comprou tudo aqui com vocês. Aí, eu disse assim, poxa, ela disse assim, mas ele morreu. Disse, é mesmo morreu? É, morreu. Mas eu achei que, pelo papo que ela tinha falado, eu achei que ele tinha morrido uns dois, três dias antes. Sabe quanto tempo tinha, gente? Tinha oito anos, oito anos, e ela falando dele como se ele ainda estivesse ali tomando conta de tudo, fazendo todas as coisas. Oito anos desencarnado. E você imagine, imagine o que a gente vai ver lá na frente o obsessor, o desencarnado para o desencarnado. É uma obsessão. E isso aí existe muito, muito, muito do marido com esposa, esposa com marido. mãe com filho, filho com mãe. Então isso aí é muito comum, muito comum mesmo, gente. Gente, quando a pessoa desencarna, deixa ela seguir o caminho dela. Deixa. Porque isso aí é normal. Todos nós vamos passar por esse mesmo processo. Então, siga seu caminho e vá em frente. O escravo, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Esse aí tem muito, muito também. As pessoas chegam, não sabem onde é que estão, estão totalmente perdidos, totalmente perdidos, não sabem o que fazer, estão todos maltrapilhos, todas as roupas sujas, todos sujos, todo... É um negócio horrível, horrível. Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espírito seus escravos e por meio de... por medo de sofrer e obedecem as ordens de seus chefes encarnados. Olha só. Isso aqui, gente, a gente pode relacionar com o que é isso aqui? com o crime organizado, não é? Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si próprio. Muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque normalmente são coagidos e essa coação às vezes é com a morte, a morte de familiares, a morte dele mesmo. Então, vocês veem que não é muito, muito diferente do mundo espiritual do que a gente vive aqui, né? Se a gente pegar o que a gente vive hoje, muito, muito, muito parecido. Na realidade, gente, o que que acontece? A gente tem mania de dizer o mundo espiritual, o mundo físico, não é. A gente convive tudo junto, é tudo junto, tudo misturado. Só que o que que acontece? nós não temos a percepção. Nossos sensores não estão calibrados para essa outra dimensão. Qual é esse sensor que poderia, que a gente consegue se comunicar com outra dimensão? Qual é que é? A gente falou na aula. Gente, bora, vai voltar todo mundo para a aula da mediunidade, viu? Mediunidade. Através da mediunidade você consegue ver esse outro lado. Todo mundo vai voltar para a aula da mediunidade, viu? Quem é que deu aula aqui, foi a Alessandra, né? Vou falar para ela, viu? O autônomo, é? muito apegado aos prazeres materiais quando encarnado, continua vivendo no mundo físico mesmo depois de sua morte. Muito apegado aos bens materiais, aquela pessoa que é totalmente apegada. Aí compra um carro, dois, três, quatro, casa tem que ter uma, duas, três, uma só não serve. Então, muito, muito apegado aos bens materiais. E aí, quando morre, é o que eu falo, né? Caixão não tem gaveta, não tem como você levar embora, né? Aí o que que faz? Deixa tudo aí, fica vendo o pessoal usando e aí fica em volta, né? Muito difícil. Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou em qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias, ó? Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Vocês sabem, né? Que tem alguns tipos de trabalhos que são, usam esse tipo de espíritos para você fazer mal a outras pessoas, né? Tem alguns, eu não sei que tem algumas religiões aí que fazem esse tipo de coisa, né? Não tem a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos e seu desejo fazem qualquer coisa para conseguir a satisfação. Então, eles topam tudo, qualquer coisa que colocar para eles não tem problema nenhum. Fazem tudo, tudo, desde que eles estejam satisfeitos, tá? Então, o enviado, ó, acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas, ó, aquilo que eu estava falando, daqueles espíritos que vêm as falanges nas reuniões mediúnicas. Aquela reunião mediúnica de domingo antes da semana espírita que a gente fez aqui, no domingo, a gente fez uma reunião mediúnica aqui. Gente, se vocês vissem, veio uma falange inteira, inteira, todos os médiums deram comunicação desse tipo de espíritos. Os caras dando risada, tirando sarro, dizendo que não ia ter semana espírita nenhuma, que as pessoas iam ficar doentes, mas uma série de coisas. Eles vêm de falange, vêm de grupos. No trabalho mediúnico, que eu trabalho na terça-feira, que é o desenvolvimento mediúnico, a gente atende também esse tipo de, direto, direto, esse tipo de espíritos. E quando eles vêm, vêm mesmo. E vêm, e se o médium não ter controle, aí é pior ainda. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se os obsessores podem trocar os seus tipos, por exemplo, obsessor autônomo pode se transformar em obsessor estrado e daí por diante. Pode, lógico. Eles fazem de tudo. Aí, às vezes, tem um obsessor obsessor de um desses aí que eles giram em todos. São espíritos que estão num grau de ignorância tão grande que para eles não tem problema nenhum. Quando a gente atende esses espíritos aí, você tenta conversar com eles, eles têm espíritos que são inteligentíssimos, inteligentíssimos. Você jura que o cara vem para fazer o bem e o cara só está só lhe testando. aí no final dá gargalhada e dá risada e é super difícil. Bem difícil. Boa noite. Boa noite. Eu sou terapeuta energética e eu atendo uma cliente que ela chegou falando ela é casada, ela é bem jovem, tem até 25 anos, ela é casada com usuários de drogas e o pai dele, que ele nunca conheceu, é obsidia, que se fala, muito ela para ajudar ele. É um tipo de obsessão também, mas não sei qual a categoria. Ele tenta ajudar o filho, mas ele acaba prejudicando ela. O que acontece com o tempo, isso aí vai prejudicando. Ele quer ajudar, mas ele está prejudicando. O tempo vai ficando muito, muito tempo ali e às vezes prejudica. E é justamente isso que eu falo para ela. primeiro que ela também procura um centro, porque eu acho que é um lugar que ela vai ter um paro e aumentar a vibração energética que aí eu faço através das barras, que a gente tem expansão de consciência, que é para a gente sair do inconsciente, que a gente não sabe e se conhecer para saber o que é que eu faço. Se eu sou médium, ela tem uma ostensividade muito grande, pelo que eu entendi, vê ou viva. Ela precisa tratar a mediunidade dela. Urgente, urgente. E ela precisa saber que ela pode dizer não venha, eu não quero. Aqui é o limite, eu não vou ajudar, eu não tenho essa obrigação. Porque eu imagino que ela já vem em casa, ela convive com isso em casa, tem uma filha com ele, inclusive pequena, e eu até falei assim, você entende o risco que você corre também, porque a gente não sabe que tipo de pessoas com que ele anda. Sim, com certeza. Encarnada. Super difícil. E ele deve também ter acompanhado de vários. Não, com certeza. Ele vem em um grupo junto. Normalmente, as pessoas drogadas que usam drogas lícidas ou ilícitas, sempre vem de grupo, o pessoal vem de grupo. E aí começa, normalmente começa um, dois, e aí vem, o pessoal vem e vai cercando. Mas a mediunidade dela precisa tratar a mediunidade. A única maneira é ela tratar para que ela tenha conhecimento, também da mediunidade, e aí tratar essa mediunidade dela. Mas é difícil, é super difícil. O vingador. Caso mais raro de obsessão, porém, é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Aquele cara que vem por vingança. Esse aí, às vezes, são espíritos muitos, muitos, muitos anos atrás das pessoas. Por quê? Porque, às vezes, perderam o contato, porque encarna, desencarna, perde o contato. De repente, ele consegue achar e aí vem atrás. E, às vezes, ele fica muito, muito tempo procurando essa pessoa até achar. Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Então, é tanta, tanta questão de vingança que ele tem que é como se tivesse acontecido ontem, o caso. E, às vezes, é anos que já aconteceu. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado. Então, ele lembra de tudo que o obsidiado fez em outra encarnação para ele. É aquilo que eu falei, a gente já foi muita coisa ruim já em outras encarnações. A melhorzinha é essa agora. Imagine só. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Então, às vezes, gente, tem obsessores que ficam diversas encarnações atrás do espírito que fez mal para eles. Eles ficam procurando, procurando, às vezes, procuram duas, três, quatro, cinco encarnações até mais. E ficam atrás, atrás, até encontrar. E aí, eu pergunto para vocês, ele vai conseguir se vingar? Não. Lógico que não. Mera perda de tempo. O cara só vai perder o tempo dele. O tempo que ele podia estar se dedicando para outra coisa, dedicando para a evolução dele, para o aprendizado dele, ele está atrás das outras pessoas. Mas aí, o que a Denauer fala, são espíritos ignorantes. Muito ignorantes ainda. na realidade, o obsessor acaba sofrendo mais do que o outro obsediado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a sintonia mental. Então, para que exista a obsessão, precisa haver uma sintonia. Então, a sintonia mental. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goza ele de absoluta liberdade no livro dos espíritos. Pergunta isso aí, o que eles respondem. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como por não há como lê por entraves. Então, gente, é através dos nossos pensamentos que os espíritos se conectam conosco. através dos nossos pensamentos. Por isso que a gente fala orai e vigiai. É o que? Cuide dos seus pensamentos. E aí, os pensamentos, os nossos pensamentos, a gente pensa uma série de coisas, só que os espíritos, eles têm acesso aos nossos pensamentos. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a Ana, eu estou olhando para a Ana, mas eu não sei o que ela está pensando. você pode estar pensando mil coisas. Agora, os espíritos olham para você e sabem. Aí é conexão. E, gente, vocês sabem quantos pensamentos a gente tem por dia? Alguém tem ideia? 75 mil pensamentos. 75 mil. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos, que ficam pá, pá, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, vocês imaginem a caixinha de, que é nossa mente, hein? Caixinha de problemas, hein? Qual é o padrão dos seus pensamentos? E aí, gente? o que que vocês mais pensam? O que que vocês mais? Então, vigiem os pensamentos, cuidem aquilo que vocês estão pensando. Porque aqui eu posso olhar para a Ana e posso dizer, eu vou matar ela, né? Num pensamento, né? Agora, o espírito, se eu fizer isso para ele, ele vai ver. Então, a sintonia mental ela dá através de vibração, tá? Essas vibrações, toda vibração, ela forma uma onda, tá? E essa onda forma uma frequência, tá? E essa frequência, você vai ter uma sintonia com essa frequência. O que que a gente fala sempre? A gente sempre usa o exemplo do rádio. Quando você tá numa frequência, você tá escutando rock, você quer escutar música clássica, o que que você vai fazer no rádio lá? Você vai mudar para a mesma frequência da música clássica. Então, a mesma coisa é isso aí, tá? Então, o que que acontece, gente? O nosso corpo é vibração pura, energia pura, então, a gente vibra, a gente vibra, essa vibração vai gerar ondas, essas ondas vão gerar essa frequência, o que que é essa frequência? É o conteúdo, o conteúdo que a gente tá vibrando, então, se a gente vibra medo, é medo, então, você vai sintonizar com o que? Com alguém que tá com medo, mesmo a sintonia. Então, aqui, você tem um espírito maldoso, ele vem para o médium com uma frequência, tá, se o médium não tiver na mesma frequência, ele bloqueia aqui, não passa, agora, se ele vier aqui, o médium vai estar na mesma frequência, vai dar sintonia, aí, você tem na mesma frequência, ele vai sintonizar. Então, aquilo que a gente fala, cuide dos seus pensamentos, porque seus pensamentos vão gerar suas frequências vibracionais, essas frequências vibracionais é que os espíritos usam para conectar com vocês. Então, agora, eu sempre vou conseguir estar vibrando alto, não, você vai ter altos e baixos, mas o que que acontece, você tem que ver o que predomina mais durante o seu dia, qual é a frequência que está mais alta, mais baixa, então, vocês tem que cuidar muito isso aí, frequências aí, e o único quem pode mudar isso, somos nós, ninguém mais pode mudar essa frequência, então, mude sua frequência, pense no bem, pense nas coisas boas, você vai conectar com espíritos que estão na mesma frequência. Então, em que sintonia você está vibrando? o que que normalmente vocês vibram? No amor, na alegria, na paz? Ou na culpa, na raiva, ou no medo? Aí, aí a gente tem que ver, né, o que que a gente está vibrando? Então, se você está vibrando nisso aqui, você vai conectar com isso aqui, né? Se você está vibrando isso aqui, você vai conectar, e aí os obsessores, o que que eles fazem? Eles usam isso aqui, ó, normalmente eles usam o mal, o lado ruim das coisas, tá? as emoções e a vontade geram pensamentos, tá? Então, as nossas emoções, nossas vontades geram nossos pensamentos, que por sua vez mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, essa vibração vai nos levar para aquela dimensão que a gente está vibrando. Então, por que que a gente não consegue ir para outra dimensão, vamos dizer, para a quarta dimensão? Por quê? Porque a nossa vibração é muito baixa ainda, então a gente sempre está vibrando mais para o... a gente sempre está vibrando mais para isso aqui. Então, por isso que a gente não consegue as conexões também. Então, mudar a nossa vibração é muito, muito importante. O processo obsessivo, como é que se dá o processo obsessivo aqui? Através da sintonia mental, mente a mente, o espírito vem e se conecta com a gente. Vocês viram lá na aula de mediunidade, como é que dá conexão mente a mente. Há um envolvimento fluídico entre o espírito e a gente. E aí ocorre a obsessão. se a gente estiver conectado com aqueles três lá, o ódio, a raiva, aí a obsessão vem. Se a gente estiver conectado com o bem, com a energia, o que acontece? O obsessor vê que não tem chance, o que ele faz? Vai embora. A conexão se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontra receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Então, o que acontece? Os dois sintonizaram na mesma frequência potencializam isso aí. Achou? O obsessor achou a mesma frequência, o que ele vai fazer? Ah, vou ficar aqui mesmo. Está bom para mim aqui, estou tendo resultado, vou ficar aqui. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas. Então, nossos pensamentos são todas ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa atração. Então, esse fluido mental magnético ele é atraído por os espíritos que estão nessa mesma frequência também. Então, é uma atração magnética também. várias expressões de um mesmo problema, tipos de obsessão. Agora a gente vai entrar já nos tipos de obsessão. Só um minutinho que eu vou tomar uma aguinha aqui. É aquilo que o pessoal estava perguntando. A gente vai ver agora os tipos de obsessão. A gente vai começar desencarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Encarnado para encarnado. Vocês estão vendo que tem tudo que é tipo. Ainda tem mais. Desencarnado para desencarnado. Autoobsessão. Essa aí, gente, a autoobsessão é a que mais acontece. Vocês vão ver, a gente vai ver, vai descrever um a um aqui, vocês vão ver lá na frente. autoobsessão. Às vezes, você está culpando o coitado do obsessor lá e não tem nada de obsessor. É você mesmo que está se obsidiando. Muitas, muitas vezes. E a obsessão é recíproca. É de um para o outro. Isso aí também acontece. Então, agora a gente vai destrinchar uma a uma dessas aí. E aí, vocês se coloquem. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se alguém vai se colocar em alguma dessas aí. Desencarnado para encarnado. Então, se caracteriza como o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Então, é um espírito desencarnado que vem e domina um encarnado. e aí, todo mundo está sujeito. Muitas vezes, a gente, muitas, muitas vezes. Em muitas situações, não é permitido ou pressentimento, não é percebido ou pressentido pela vítima. Muitas vezes, é tão sutil, tão sutil, que a pessoa nem percebe. No início, assim, é bem sutilzinho. Você nem percebe que está sendo obsidiado. manipula o campo de energia de várias maneiras. Pode gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. Muitas vezes, muitas vezes, a pessoa que está obsidiada, ela sente uma série de sintomas, vai no médico, faz todos os tipos de exame, faz tudo que é exame e não aparece nada, 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 nada. Isso aí, muito, aqui mesmo no centro, muitos atendimentos são desse tipo. São influências espirituais e a pessoa faz todos os exames e não. Agora, uma coisa, gente, tem que ir no médico. Sentiu alguma coisa, vá primeiro no médico, vá se tratar para ver se não é, não. Então, vamos lá, vamos lá para o centro espírita. Vamos tratar o lado espiritual. nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Às vezes, esse espírito, ele vem e, que nem eu falei, ele vem sutilmente, ele acha, às vezes, que está ajudando e vai ficando, vai ficando e acaba prejudicando. Então, nem sempre ele está ciente disso. Ele vem, às vezes, só para ficar por ali. Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, sumis, ganância. Eles vêm com tudo isso aí. E aí, eles chegam e se prostam do lado da gente e ficam ali. Se você não tomar a providência, eles ficam a vida toda. E aí, tem muitas pessoas que estão envolvidas com esses espíritos e nem sabem. Fica um monte de tempo envolvido. A maioria das pessoas não sabe. Quem não tem conhecimento do espiritismo não consegue detectar isso. não tem como detectar. Alguém se identificou no outro, no anterior aí? No desencarnado para encarnado, alguém está sendo obsidiado aí? Ou não? Ou está todo mundo? eu até brinquei, no início da aula, todo mundo foi tomar o passe, que ótimo, deixou todo mundo lá, vieram todo mundo. Encarnado para desencarnado. Está ligado às expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado. aquele caso que eu contei. Normalmente a pessoa é uma paixão tão grande, tão grande que a pessoa desencarna e quem fica aqui continua. Foi embora, me deixou sozinha e aí fica naquela angústia, aquela angústia, aquela angústia e com isso o que faz? Não deixa o espírito que desencarnou seguir o caminho dele. e às vezes fica preso e fica preso enquanto não conseguir libertar isso vai ficando preso ali. Se fixam mentalmente naqueles que desencarnam. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Então fica naquela possessão ali como se estivesse fazendo parte ainda do convívio e não deixa a criatura se libertar e ir para frente. Então é bem difícil. Perda de um anti-querido desencadeando a inconformação e o desespero. Normalmente acontece quando isso aqui. Pessoa muito próxima, muito amada, às vezes mãe com filho, pai com filho, mãe com marido, esposa com marido. briga de herdeiros pela herança que geram pensamentos de ódio e rancor. O pessoal fica brigando e brigando pela herança e não deixa o coitado do quem desencarnou ir embora. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter o prisioneiro desencarnado. então tudo isso aí você imagina uma família toda num rancor desse não deixa o desencarnado sair, gente. Ele fica o tempo todo em volta. E às vezes as pessoas não têm conhecimento disso e fica tempo, muito, muito, muito tempo esse processo. Então é bem difícil. só um minutinho que vai o microfone aí. Às vezes chega situações que até o próprio desencarnado vem, manda mensagem pedindo que deixe ele quase que está bem. Exatamente. É sempre que acontece isso. Sim, com certeza. Aqui a gente já atendeu um monte de espíritos que vem dizendo ó, pelo amor de Deus manda essa mulher largar do meu pé. Eu não aguento mais. É, o espírito veio outro dia reclamando aí que não largava do pé dele. E aí o que a gente faz, né? Aí tem que esclarecer o espírito que infelizmente a pessoa não tem esse conhecimento e aí vai para encaminhar ele, né? E aí a pessoa até a pessoa tomar consciência disso demora às vezes, né? E aí fica, fica tempo, muito tempo às vezes. Preso nessas situações, né? Ó, mantém prisioneiro desencarnado. Faça um tempão prisioneiro. Encarnado para encarnado. Esse aí, gente, isso aí é um monte, um monte. Vocês vão ver, vão se situar num monte desses exemplos aí. O ciúme é um dos fatores principais desse tipo de obsessão. O ciúme, gente. Marido que tem ciúme da mulher. Mulher que tem ciúme do marido. Namorado com ciúme da namorada. O ciúme que a gente tem do colega que tem um carro melhor que a gente. então é muito, muito, muito comum. A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos. Em outras encarnações já viveram juntos. Aí um fica cobrando do outro. Uma cobrança contínua um do outro. Isso aí de diversas encarnações e encarnações. Eu descobri, eu e a Tânia são os cinco encarnações que a gente vem junto. Cinco encarnações já. Como? Isso que a gente não conseguiu descobrir ainda. Mas eu estou falando a verdade mesmo. A gente fez as regressões e foi cinco encarnações que a gente já vem junto. E aí e a gente veio para uma série de questões que a gente conseguiu se equilibrar e resolver. E o meu filho Beto veio junto em duas ou três encarnações também. Então é interessante. Por isso que a gente fala que normalmente as reencarnações, o convívio familiar são questões de outras encarnações. Então você vem no grupo familiar para quê? Para que você resolva essas questões. Então você conseguiu resolver as questões. Imagine o up que você deu na sua encarnação. Prejudicados no passado acabam criando antipatias aversões um ao outro. Aí é aquela briga assim por briga de marido e mulher que é um negócio incrível, incrível. Pode gerar ristas de família por exemplo. Nas famílias. Por quê? Porque vem a família vem cinco, dez familiares todos juntos. Vocês imaginem o que cada um passou nessas outras encarnações. Imagine as questões que tem nessas famílias. por que que às vezes a gente tem numa família assim, tem quatro direitinho e um totalmente avesso. Esse aí é ovelha negra. Sempre tem ovelha negra na família. Então ovelha negra é justamente por causa disso. Outras encarnações que ele se propôs a vir para resolver, chegou aqui e não dá conta. Chega aqui e não dá conta. E aí briga direto. Não tem jeito. Tem casos de irmão matar irmão, pai matar filho, filho matar pai. Esse tipo de rixas. a pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente sua vítima. Mentalmente ela domina. A inveja, mágoa, raiva, ódio, rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de obsessão. Às vezes as pessoas estão juntas, mas uma querendo matar a outra. Uma querendo torcer o pescoço da outra. Então é muito comum isso. Amor possessivo. Normalmente são casos de amor possessivo, onde um quer ter a posse do outro. Amor possessivo. Amizade que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Daí um amor possessivo e aí você tem que pensar da mesma maneira que o outro pensa. Quando não pensa igual, briga. Isso é muito comum, gente. Hoje muito, muito, muito comum. Na minha época, os casamentos duravam um pouco mais. Eu tenho 42 anos de casado. Hoje em dia, os casamentos são tão bem, a duração dos casamentos são bem, o prazo de validade é bem mais rápido. e aí tem um filósofo que fala em relação a, como é que é, o Balmer, que ele fala a volatilidade das coisas, as coisas são super voláteis, os amores estão voláteis, as coisas tudo. Então, são tempos diferentes, mas é um exemplo que a gente usa para a gente se situar nisso. O desencarnado para o desencarnado. Então, lá no mundo espiritual também existem as obsessões e vocês vão ver que são obsessões fortíssimas, fortíssimas. Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam os outros desencarnados. Como que eles dominam? Por associações temembrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedece a sintonia e a lei da atração. Então, aqueles espíritos, por exemplo, vamos lá, bandidos que morrem, que vão, para onde é que eles vão, vão tudo para o mesmo local. Nesses lugares há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Então, como que é a maneira desses espíritos se eles coagirem os outros? Chega lá, aí faz a coação. Aí, como eles ainda não têm noção que estão desencarnados ainda, aí o que que eles fazem? Ameaçam, ó, se você não vier para o nosso lado, a gente vai matar toda a sua família. E aí, o que que o espírito faz? Vai. E a gente atende direto também espíritos com esse mesmo problema aí. Não sabe que está desencarnado e ainda está sobre o jugo desses espíritos. E aí funciona, gente, da mesma maneira que aqui. Aqui não existe o crime organizado, o crime organizado o que que ele faz? Tem quem manda lá e aí eles vão coagindo as outras pessoas, né? E depois que você entrou não tem como sair. Mesma coisa lá, funciona a mesma coisa. espíritos endividados e compromissados entre si mesmo, através das associações de idêntico padrão vibratório, tá vendo aí? Tudo na mesma frequência vibracional. Todos esses espíritos estão na mesma frequência vibracional. Aí, aquilo que a gente fala, né? Cuidem, cuidem a frequência vibracional de vocês. Quando vocês desencarnarem aqui, vocês vão ir para onde? Na mesma frequência vibracional que vocês estão aqui. Vocês vão ser atraídos para a mesma frequência vibracional. Auto-obsessão. Nesse caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos. O que que são os problemas anímicos? Vamos ver se vocês sabem. não sabem? Vai ter que voltar para a aula de mediunidade novamente. Anímico. O que que é anímico? Da alma. Da alma. Do seu. São seus próprios problemas. Anímico, anímico, gente, não esqueçam isso aqui, vocês têm que gravar, porque isso aí daqui para frente vocês vão usar direto. Anímico, é nosso, do meu espírito, são conteúdos meus, do meu espírito, que estão lá no meu inconsciente. Mediúnico, é quando o espírito vem com os problemas dele e junta com os seus. Então, anímico sempre é nosso. Então, o que que acontece? eles residem nos nossos problemas anímicos, nos nossos problemas, nas nossas questões. E aí, essas questões atormentam a gente. Porque, como eu falei, o que que a gente já fez em outras encarnações? Então, não é só dessa encarnação, vem de todas as outras encarnações. A gente já matou, a gente já roubou, a gente já fez uma série de coisas. então, a gente tem culpa, tem medo. Nossos complexos estão todos lá. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente acessa esses complexos e fica se auto atormentando. Principalmente as culpas. Dramas pessoais, dessa ou de outra vida. Alguma coisa que a gente passou nessa, pode ser dessa ou de outra, principalmente das outras vidas. Traumas, remorsos, culpas. As culpas são as principais, gente. A culpa é um negócio impressionante, impressionante. A culpa e o medo são os dois principais defeitos, eu diria defeitos que nós temos, que nós precisamos trabalhar. situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, essas coisas que vêm lá do nosso inconsciente, principalmente aquele lixo do inconsciente lá, que a gente não quer mexer com aquilo. Deixa quietinho, deixa quietinho, deixa quietinho lá, e aí você passa uma encarnação, duas, três encarnações com aquele lixo embaixo do tapete e não mexe com aquilo. E, de repente, explode. Obsessão recíproca. Obsessão recíproca, aquela que um espírito obsedia o outro. A escravidão é mútua e a perseguição são características desse tipo. então, um obsedia o outro. É aqueles casais que estão juntos, mas não podem passar um dia sem brigar. Isso aí tem um monte, gente, tem um monte. A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. Pior é que é isso, gente, vivem brigando e um não vive sem o outro. Se falar em viver sem o outro, se desespera totalmente. e eu conheço um monte de gente. De encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado. Nesse caso aí. Como? A obsessão é simproca. Para simproca, não. De encarnado para encarnado. Sim, ela pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser para todos. Então, eles vivem numa espécie de inimigos, nítimos. Isso, de pé de guerra. Vivem em pé de guerra, mas não se soltam de jeito nenhum. Parece que tem, são acorrentados um no outro. E tem, gente, tem muita, muita, muito, muito, tem muito. Amor, amor desequilibrado e interesses materiais. Normalmente, tem muito interesse material. Aquela pessoa que briga, briga, mas eu vou ficar com ele porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo que eu quero. Então, eu vou ficar a vida toda com ele. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos. e qualquer acontecimento se fecham em um egoísmo a dois. Então, é tudo mútuo aí, tudo é um para o outro, a mesma coisa. Graus de obsessão, de obsessões. Agora a gente vai entrar. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência, simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Então, se nós estamos sendo obsidiados, é por quê? Porque abrimos brecha para isso. E aqui, para a gente, a gente já está quase no final, olha esse poema de Adenauer, olha que interessante. Alguém pode ler para mim? Quem se candidata aí? Perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se? Há todo tipo de perfume, aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que a sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Adenauer Novais. Então, pessoal, percebam aí que tudo é conosco. Então, tudo somos nós. Não vamos procurar nada do lado de fora. Tudo está dentro. Então, nossas sintonias, nossas vibrações, nossos pensamentos é que vão determinar nossas frequências vibracionais. Nossas frequências vibracionais vão determinar o tipo de espíritos que vão estar junto com a gente. Então, muito obrigado. Tudo de bom. Tchau.